Bom dia, meninas! Bom dia, meninos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja. E se você gostar desse vídeo, se quiser, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixe seu comentário que me ajuda muito. Pessoal, olha só! Aqui tem a Miltônia Colombiana. Ela está começando em Florio, tá vendo? R$ 24,90. Mas presta atenção no que eu vou falar nesse vídeo. Este vídeo aqui é o vídeo que eu vou fazer o sorteio, tá bom? Então, presta atenção, porque desse vídeo aqui vai sair um ganhador, que ele vai escolher R$ 200,00 em presente daqui, ó. Olha lá como que tá as falainopes, ó. R$ 200,00 em presentes do que você quiser aqui dentro. Ah, eu quero cachepô. Ah, eu quero o adubo bocache. Eu quero qualquer coisa que você quiser. Acabei de conversar com um dos donos. Vai chegar na sua casa, tudo pago. Tudo pago. Olha aqui, ó. Esse daqui, vocês lembram que eu comprei, já tava, tava com... Tava com flores. Ó. Gente, tá a coisa mais linda. Olha isso. Então, se você quiser... É... Comprar aqui. O que você quiser comprar aqui? Aqui tem de um a tudo. De um a tudo. Olha que coisa linda. Muito bonita, né? R$ 18,50. Então, aqui, ó. A gente vai fazer isso aqui. Gente, olha que coisa linda. A minha dessa daqui... Essa daqui... Ah, não. Essa daqui não é igual a minha, não. Olha o nome dela, ó. Olha isso daí. Deixa eu ver aqui o nome. É uma bifrenária. É uma bifrenária. Aqui, ó. Viu o preço? E ela é diferente da minha. Então, gente, eu vou andar aqui. Não vou ficar falando muito preço, porque senão demora muito vídeo. Então, ó. Este vídeo aqui... Vai ficar gravado. Pra você... Aí, agora, eu vou falar pra vocês o que que vocês têm que fazer, tá? Este daqui é um simbídeo diverso. É R$ 14,90 cada um. Ninguém sabe o nome, ó. Tem chifre de viado. R$ 35,00. Gente... O que que vocês têm que fazer? Uma regrinha básica. Olha que coisa linda, ó. Olha isso daqui, ó. Tudo isso daqui pode chegar na sua casa sem você pagar nada. Mas o que que você tem que fazer? Que eu vou e volto, né, gente? Que é tão lindo, né? Você tem que fazer o seguinte. Olha, essa daqui eu não tenho dela, não. Você tem que fazer o seguinte. Você tem que... Estar inscrito no canal. Ah, não sou inscrito? Então, se inscreva. Se inscreva agora e ativa o sininho, tá? Esta é a regra. Comentário. Você pode deixar quantos comentários você quiser. Quantos comentários você quiser, você pode deixar lá. Ah, mas o pessoal vai reclamar, não. Ninguém vai reclamar, não. Porque se a outra pessoa não deixou, porque não quis. Porque aqui não vai ter regra, não. A única coisa que você vai ter que fazer. Se inscrever e ativar o sininho. Somente isso. Olha quanto que ela tá, ó. R$ 45,00. Daqui é uma BLC, tá? Essa daqui é R$ 45,00 também. Então, olha o mundo de simbídio que eles têm aqui, ó. Ó. Ó, tá vendo? Tudo com brotação pra florir. Tudo com brotação pra florir, gente. Tudo. Tudo. Ó, olha isso, ó. Olha o mundo de catleia. Aqui a mesma coisa. Esta daqui. Gente, é uma potinara red. Olha que lindo. Então. Mas, nesse vídeo, eu não vou responder um por um, não, tá, gente? Nesse vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou deixar um coração dizendo que... Eu visualizei. Olha o machilheriano. Cruzamento com o Cruzeiro do Sul. Ah! R$ 45,00. Gente, espatando. Tudo espatando. Olha isso, pessoal. Que coisa linda. E claro, né? É pintar o gada, lógico, né? Olha que linda. Muito bonita. Então, uma dessa daí, se você quiser, pode chegar na sua casa, né? Tá certo, pessoal? Fui clara? Hoje eu só vou falar desse vídeo. Gente, olha isso daqui. Olha que linda. Meu Deus, daqui já é R$ 50,00. É uma Laélia grátis. Então, gente, vocês entenderam? Tá tudo certinho? Neste vídeo aqui, vou repetir novamente. Você pode deixar quantas vezes você quiser. Não deixa a frase, gente. Não deixa a frase, não deixa pergunta nenhuma nesse vídeo, tá? Você simplesmente vai deixar só escrito lá assim. Eu quero. Mas depois, na hora do sorteio, pode demorar um pouquinho, mas a gente vai ver se você vai estar inscrito. Tá? Porque se você não tiver inscrito, a gente vai fazer outro sorteio, tá? Porque, olha só, pra mim vir aqui, fica caro. Então, eu venho aqui, eu faço vídeo mostrando. Olha que linda, gente. É uma sofronite. Eles vão mandar tudo pra casa de vocês. R$ 200,00 em compra. Você que vai escolher. Vai chegar na sua casa sem você pagar um centavo. Tá bom? Que é o Lodigésio, eu tenho dele. Então, este vídeo vai ficar rolando aí. Eu quero ver se eu faço, gente, sexta-feira. Mas, olha só, talvez, sexta-feira eu não vou estar em casa. Se eu não conseguir fazer na sexta, eu faço na segunda. Tá bom? Na segunda-feira eu faço. Melhor, isso mesmo. Na segunda-feira eu vou fazer o vídeo. Olha o que você pode escolher. Tá bom, gente? Tudo com botões. Olha que coisa mais linda. Esse daqui é o Dendróbio Gatum. Tá bom? Esse daqui é a coisa mais linda que tem, gente. Daqui é um Dendróbio também. Ansepse. Ansepse. Lindo. Lindo, 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 maravilhoso. Graças a Deus hoje só está aqui eu e o pessoal aqui do Quatro Estações. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas tá terminando, né, gente? Glória a Deus, tá terminando. Então, segunda-feira, com fé em Deus, eu vou fazer o vídeo do surteio dentro deste vídeo aqui. Não adianta você me mandar lá no Instagram, no Facebook, Dicas Dona Maria. Ah, eu queria ganhar, mas o seu comentário, eu quero, tem que estar neste vídeo. Tá? Se não for nesse vídeo aqui, não vai estar valendo. Aí a gente vai fazer o sorteio. O que vai acontecer? Você não vai ganhar. Sabe por quê? Porque o seu comentário tá lá no meu Facebook. Então, não vai adiantar. Tá bom? É só vale nesse vídeo daqui. Certo, gente? Estou sendo bem clara? Porque às vezes depois a pessoa fala assim. Ah, mas eu deixei o comentário lá. Mas deixou no Instagram, deixou no Facebook, Dicas Dona Maria. É neste vídeo. Você pode até pensar. Ah, mas a senhora tá sendo repetitiva. Não estou sendo porque depois o pessoal reclama. Tá, gente? E aí não vai adiantar reclamar. Ó, estou fazendo uma panorama aqui para vocês verem. Aqui tem de uma tudo. E depois, gente, eu vou fazer um videozinho ali nas fal. Tá? E até hoje tem simbide florindo. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Olha os dendróbios, ó. R$ 14,90. E ainda tem dendróbio florindo. Tá, gente? Tem um adubo. Vocês sabem que o adubo que eu uso é daqui. Olha que lindo. Ó. Deixa eu mostrar um pouquinho do simbide ali para vocês, que tá florindo aqui. Olha esse daqui. Que coisa mais linda. Gente, olha isso, ó. Ó. Olha que coisa linda. R$ 45,00. Olha que coisa mais bonita, gente. Eu sou apaixonada por simbide, né? Olha o tanto de samambaia que tem aqui, gente. Ó. Samambaia. Calancho. Ó. R$ 19,90. As calancho. Gente, olha que cantinho mais gostoso. Tem tudo aqui. Albim, eu acho que é... Ai, não sei. Não sei. Deixa eu ver aqui. Eu amo. Aqui, ó. É a... Ó. Olha o comprimento desse daqui, gente. Ó. Mas vive assim, ó. Molhada. Olha que lindo. Muito bonito. Muito bonito. Tá bom, gente? Então, entendeu direitinho as regrinhas básicas aí? Tá bom. Espero que todo mundo tenha gostado. Fiquem com Deus até qualquer hora. Tchau. Tchau. Tchau.